Grande FM Music Percebi que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro Então, bota os tratorzão na pista Busca a sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas O pesadelo desses coxinha Desenvolto só marcha pra cima Tom do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Elas chamam de amor de vida Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o card black que até a atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana Com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô no toque não Deixei um brother piloto por mim Ainda lembro da minha bike Toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sempre deu o foco Hoje o cavalo de troia eu toque Nem posso e nem posso Sempre olhando na minha quebrada Sento inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa, girl e boy Só quer saber se minha roupa é de marca ou falsa Me trajei Com o conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a má fase Enfrentei o medo, eu nunca fui herdeiro Resgatei o tigra, abasteci, derração pra buscar o parceiro Me trajei, já deixei o crocodilo Descanso embaixo do coqueiro Já passei no gordão, já mandei o disfarção Tá na rega o cabelo, resgatei o tigra, abasteci, derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro Então bota os tratosão na pista Busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas O pesadelo desses poxinha Desenvolto só marcha pra cima Dom do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Amém Diga Mal Diga Música A